É a fonte do funk, tá bom? Eita fio, mais um Mandelão Vai o Mandelão, só o Mandelão Bateria de caminhão pra aguentar esse grave do Thiago Mendes, hein? Fudeu, fudeu Eu levei ela pra treta, ela disse que aguentava E depois de três botada, ela disse Ai pai, para, para, para Ela disse, ai pai, para, para, para Ela disse, ai pai, para É o resumo Só sou cadão com força nela Puxa o cabelo e dá tapa na cara E no final da foda Ela tava impactada Ela tava impactada Ela tava impactada Ela foi logo e queria fuder E quem aguenta a noite toda Joga cheiro aqui a bolsa Tá na rola, chega com força Joga cheiro aqui a bolsa Tá na rola, chega com força Joga cheiro aqui a bolsa Joga cheiro aqui a bolsa Só modelão, só modelão, bateria de caminhão pra aguentar esse grave do Thiago Mendes, hein Fudeu, fudeu Eu levei ela pra treta, ela disse que aguentava E depois de três botada, ela disse Ai pai, para, para, para Ela disse, ai pai, para, para, para Ela disse, ai pai, para É o resumo Só sou cadão com força nela, puxa o cabelo e dá tapa na cara E no final da foda, ela tava impactada Ela tava impactada Ela tava impactada Ela falou que queria fuder, e que aguenta a noite toda Joga a chora aqui a moça, lá na rola, senta com força Joga a chora aqui a moça, lá na rola, senta com força Joga a chora aqui a moça, joga a chora aqui a moça Joga a chora aqui a mía bolsa Ay pai, para Estoy pa quitada Obrigada.